Agatha, siga mais Ainda não, 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 não Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Mas também É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho, aviso e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez É a cidade Da segunda o caos E a eternidade Agora eu já sei Da onda que segueu no mar E nas estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E nas estrelas E nas estrelas E nas estrelas E nas estrelas Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Véio, samba de petutu Mais de nada, pensando com esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final